Receita rápida, prática e super econômica. Você vai amar! Para a nossa receita aqui eu tenho 1,5 litro de orgulho de morango. Aqui eu estou utilizando de morango, mas vocês podem estar colocando outros sabores também. Aqui eu tenho duas caixinhas de creme de leite. E uma caixinha de leite condensado. Vou raspar aqui muito bem. É uma receita bem prática para você estar fazendo aí para a criançada na sua casa. Aqui meu filho ama essa receita. E com o auxílio aqui da batedeira, vou estar batendo todos esses ingredientes. Aqui eu já bati muito bem, use todos os ingredientes. E agora vou estar colocando aqui dentro dessa jarrinha. Vou estar colocando um pouco, né? Que essa jarrinha aqui, como ela tem um biquinho mais fino, fica mais fácil para a gente continuar aqui. Aqui eu vou colocando, ó, nos copinhos. E assim eu vou fazendo com todos, tá? É muito fácil essa receita e bem prático e usa pouquíssimos ingredientes. Aqui eu só estou organizando os copinhos para ficar bem certinhos aqui, tá? E agora eu vou estar levando à geladeira por duas horas e já volto aqui com o resultado para vocês. Aqui as nossas sobremesas já estão prontas. E eu vou estar desenformando aqui nesse prato para vocês verem como que ficou. Olha só, gente. Como fica legal e super prático. E aqui para dar aquele gostinho especial, vou estar colocando chocolate aqui por cima, olha só. Muito prático e uma delícia para você estar fazendo aí na sua casa. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL